Você quer só duas? Duas, pô. Esse trabalho todo é pra duas? Ei. Eu vou ali. Ô, Nilton. Ela disse que eu tenho que filmar você, que você tá comendo. Comendo o quê? Comendo nada. Ô, Nilton, ela quer só duas de doce. Você não aguarda não. Ela falou que cinco. Eu levo. Onde? Tá bom, ele vai levar pra você. Tá bom onde ela mora? Onde? O Medford. Ô, Medford. Você tá mais perto que eu? Eu tô em Nilton. Tá mais perto que eu. Tá bom. Eu tô no aeroporto. Quem que você tá filmando? Eu e você. Mas quem? Não, porque ela disse, vai lá filmar o Nilton. Meu rosto tá até brilhando. Não, não, brilha o meu também. Filma o Nilton que o Nilton tá comendo. Eu tô filmando. Ela mandou. E o pessoal continua trabalhando. E vamos preparar a pamonha. E prepara a pamonha. E eu vou levar a pamonha hoje. Vou levar. Alguém de uma bolsa preta. Bolsa preta. Bolsa preta. Aqui é o pastor. Ali, ei. Filmando aqui. O dia do milharal. Milharal virando pamonha. Pamonhau. Pamonhau. É. 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 Ai, Conceição. Ai, Conceição. Ela disse, recorde Nilton. Quer dizer, Nilton is eating. Mas Nilton doesn't eating. Ok. Isso aqui, o pessoal no Brasil fica doidinho. Ó, gente. Isso aqui é eu e a pamonha. Não sei filmar esse troço. Ah, peguei. Olha só. Eu tô aqui que não para. Não dá nem pra respirar. E aqui foi o milho. O milho já era. O milho ficou só a espiga. Milho assado. Tá difícil aqui eu filmar isso, viu? O Milton me ensinou, mas eu não sei fazer ainda. Então, vocês tem que ter um pouquinho de paciência. Mas ó, tá aí o milho. Né? E tá aqui a famosa pamonha da dona Conceição. Que é minha amiga. Que é americana. She loves. I said. There we go. Cintia loves that one person. Ei, Brasil. E bora. Americano comendo pamonha. Não sei. America isso é pamonha. Conceição pamonha. Tá bom demais, gente. Isso aqui. Tá uma festa. Festa.